É síndrome de Tourette. Eles falam coisas aleatórias... E o Eduardo Stablet, tá bem? Teve cachuba, Bola? Eu tive, quando era moleque. Foi pro saco? Não, não desceu. E a paniquete já comeu? Nenhuma. Nenhuma, irmão. Joga um pouco de água no meu espeito aqui. Obrigadão pelo carinho. Olha, bonitinha. Não come coroa. É um chubarinho. É hoje, bó. Come coroa, não. Oi? Ah, desgraça. Eu já esqueci o que ia falar. Comer coroa. Ah! Só que aí quando você segura... É... Tô brincando. Puta que valeu. Tem quantos anos, bebê? Quantos anos, bebê? Quantos anos? Tá perguntando. Tem quantos anos? Deixa de ser mal educada. 53. Passou acima de 50 anos. Já? Já? Que isso? Boto de quatro, só quase um mês depois tô grávida. Ah, o filho não é meu, parei. Ah, meto logo. Toma um... Mas se desse tamanho, pô. Não, não fala da Marta não. Espeita a Marta. Não dá ideia da Marta não, que ela vai cagar. Perdão. Espeita a Marta. Ah, sai de cima. Vou cagar, Marta. Perdão. Lá na Jovem Pan, lá do Emílio. Véi gostoso, sarado. Cê gosta dele? É. Eu acho que ele usa colete, não usa. Ele fica meio assim, ó. É a postura dele. É a postura dele? É. É, tinha um velho que eu comi lá que ele usava coleta. Perdão. Um velho que eu comi. Mentira, ele comi velho. É brincadeira. Comi mesmo, perdão. Pô, não tá vendo? Vou contar essa história. A menina tava aqui assim, tava deitada, pá. Ela me mamando, 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 mamando. Pum, 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 pum. Falei, chupa meu cuzinho. Ela foi. Cara, tô brincando. Tirei a cabeça dela. Caralho, mano. Queria chupar meu cu, mano. Tá tomando um chupar. Falei, na altura é. Quase matei um avento do coração. É verdade. Eu tava vindo da NSS. Antes eu era afastado pela NSS, né? Ah, tá, tá. Aí eu saí na rua e eu segurando pra caralho, velho. Aí eu desviando aquele rolo todo. Segurança já bolado comigo. Eu falei, puta, mano. Vou lá fora dar um grito. Não tinha ninguém na rua, né? Na cidade interior. É agora. É agora. E eu não sei que diabo que aconteceu. Deve ter brotado do chão aquela porra, daquela véia. Que ela apareceu com a sacola de mercado na mão. Do jeito, na hora que eu grito, bola. DÃO! A bola, a bola. A véia começa a balangar com saco de sacola na mão, pai. Do mercado. Aí cai fruta pro lado. Véia pro outro. Desgraça pro outro. Capeta pro lado. Aí eu comecei a chupar o cu da véia no chão. Mentira. É verdade. O cu da véia mesmo. Tudo rosadinho. Perdão. É... Beijo de codorna. Suvaco de almeirão. Perdão. Como que é o nome, bola? Beijo de codorna. Bola! Perdão. Essa do bola eu gosto, hein? O que é suvaco de almeirão? Seu pó no meu botão. Comi tudo... Thank you for the following. Give the sub on the channel. And... Sorry. One minute, please. Ok. Click on the button. And... The next week... One the Sergio Malandro and Delera. Yeah! Wow! Wow!